Eu achei que seria uma excelente ideia se a gente pudesse convidar o Carlos pra jantar com a gente. Você tá mais maluca do que cabra cega! Ela não é a única. Alfredo, você tem ideia da confusão que você tá se metendo? A melhor confusão da minha vida se chama Mila. E a pior, Giovanna. Agora sim, Alfredo. Podemos pensar na data do nosso casamento. Nesta terça, uma da tarde. E o Alfredo? Eu acho que ele tinha um compromisso. Um compromisso? Pícara sonhadora.